Eu não aceito e jamais aceitarei que insinuem sobre minha ou a minha campanha qualquer irregularidade. Eu não respeito o delator. Até porque eu estive presa na ditadura e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora. A ditadura fazia isso com as pessoas presas. A justiça tem de pegar tudo o que ele disse e investigar. Tudo.